Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim Explode coração no peito, você só vai sangrar Explode coração no peito, mas Jesus vai te curar Explode coração no peito, você só vai sangrar Explode coração no peito Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Ele mora Preciso chorar, é preciso sofrer É preciso cantar quando ninguém te vê É preciso perder para ganhar Pra depois dizer que foi preciso enfrentar Não está entendendo Por que está doendo Mas é prestígio Vou adorar, sendo perseguido Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Deus, a minha voz está se acabando As minhas lágrimas estão secando Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Deus está entrando Deus está entrando agora em teus caminhos Retirando os cordas, pedras e espinhos Olhe para frente e não pare não Mas se você cair, ele segura em tua mão Não, não, não vou desistir Eu não vou parar Posso estar na prova, mas a mim Foi feito uma dor, não